Olá galera, Rafa aqui fazendo mais um videozito para o canal e galera, não se esqueça, já deixa o like, comente, compartilhe o vídeo para mais pessoas estarem vindo assistir o canal e ajudar ele a continuar crescendo e também se você é inscrito ou está se inscrevendo agora com este vídeo, não se esqueça, clique no sininho para não perder nenhuma notificação e também nos comentários temos o link para o canal. para o nosso canal de lives, que é o do Twitch, claro, não se esqueça também, vá lá, assine para também não perder nenhuma live e nenhum conteúdo que esteja rolando aqui no canal. Então é isso aí, vejo você lá no final do vídeo. E aí E aí E aí Aram! A natureza sempre vence. A natureza sempre vence. A natureza sempre vence. Ela foi nobre. Melhor encontrar o espantalho antes que alguém morra. Tem alguma pista? Nada de concreto, senhor. Mas quem sabe na sala de comunicações do DPGC, eles receberam uma transmissão criptografada de um canal da SWAT de dentro da cidade. Muito estranho, pois não há oficiais da SWAT por aqui no momento. Então é claro, existem vários casos ainda não solucionados que exigem a sua atenção. Com a toxina eliminada, este é o momento perfeito para o senhor recuperar o controle da cidade. Você realmente acredita que ganhou, não é, Batman? Aprecie esta ilusão passageira da vitória. O cavaleiro de Arkan pode ter fugido, mas agora seu exército atende a mim. Por mais que minha toxina dissipe, ela deixa uma cidade amaldiçoada, manchada para sempre pelo seu fracasso. Nesta noite, o mito do Batman morre e Gordon morre com ele. Senhor, o helicóptero do DPGC relatou um baticíbulo em chamas em um trilhado em Odsburg. Parece que a Israel demonstra estar disposto para mais um desafio. O que é que a Israel demonstra estar disposto para mais um desafio? Serpente desativada! Serpente desativada! Serpente desativada! Ouvir a transmissão. O cavaleiro fez o que quis. O espantalho não conseguiu fazer ele desistir. Esse trampo é bem melhor do que ficar procurando DEIS, hein? O Batman acertou um drone e serpente! É melhor que trabalhar para os rebeldes em Santa Presca. Estão sempre contratando mercenários. Mas ninguém quer parar na prisão de ir lá. Você está bem, cara? Sim, sim. Eu estou bem. Certeza? Sim. É que, mais cedo, por um instante, tipo, meio sem... Realizando o primeiro socorro. A gente vai ter vontade com isso. A gente vai ter vontade de pegar o... Acorde! 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 Usem cinco! Acorde! 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 O que que? O que que ficou pra trás? Eu vi quando ele se afogou naquela coisa, bateu seu rosto no chão. E aí Eliminarei o forte da milícia localizado na interseção da Grand Avenue É uma rota vital para as suas operações de horror Recuperá-la teria uma importância estratégica considerável Ela trabalhou com Coringa É uma psicopata O comando disse que havia a chance dela aparecer O cavaleiro saiu da comunicação Ninguém ouviu mais nada E aí Tchau, tchau. Eliminarei o forte da milícia localizado na interseção da Grand Avenue. Canário negro. Se quer saber, ele pode estar morto. Quando o Batman destruiu o tanque do dispositivo, ele estava lá dentro. O Batman está aqui, luta e... O Batman está aqui. O Batman está aqui. O Batman está aqui. O Batman está aqui. Ah! 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 Vou atrás de um explosivo ao norte da Founders Island. A milícia vai lutar com unhas e dentes para manter o restante. O senhor... Quem está dando as ordens agora? Solta, agora ninguém fala pra gente o que está acontecendo. O espantalha subiu o comando. Está chamando unidades de volta pra base. Alguma coisa aconteceu. Pra trás! É um mocego! Acelera, acelera! Iniciei a invasão, Mestre Bruce. Tranques a caminho, senhor, com os drones aéreos como reforço. O drone Mamba foi atingido. Dragão a bater. Aиться um dos charging tor medicinal. O drone foi atingido. O drone foi atingido. Dragão desativado! Tece. Aperte o o Doril. Até a próxima! Trônia abatido Alvo, alvo, foi atingido Cascavel atingido O Batman bateu um Cascavel A carga explosiva da bomba está exposta Posso usar o quincho elétrico para provocar uma explosão controlada O senhor conseguiu destruir a bomba mesmo com todo o esforço da milícia A milícia espalhou explosivos por toda a cidade Hora de encontrá-los Há um bloqueio da milícia em Ragnar Raias A milícia espalhou explosivas O que é isso? Ah! 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 Não sei mais, Nili! Chegar você vai ser divertido, Batman! É o Batman. A gente vai te fazer sofrer. Não é falta de vocês! Não é falta de vocês! Não é falta de vocês! E aí, você acha que o Cavaleiro de Arkham liga para o que acontecer depois? Vim daí! Estou pronto para um novo desafio. Você é uma beleza! Evite os altares e o morte de você é digno. Você é melhor do que isso. Acabei com ele, homem! Eu fracasso me deixou bom. Tente igual para mim. Vai! Isso vai doer! Você nunca mais vai andar! O que é que é isso? O que é que é isso? Mostrou muita habilidade. Voltarei quando estiver pronto para o próximo desafio. Não importa a dificuldade do teste, eu prevalecerei. Outra demonstração de competência, senhor. Claramente, ele estudou profundamente suas técnicas durante o tempo que passou em Arkham City. Testes iniciais mostram que ele está usando um estilo de luta idêntico ao seu. É preciso muito mais do que isso para defender a cidade, Alfred. Concordo, senhor. Coletarei os dados deste encontro e juntarei com o material que tenho referente ao primeiro. Avise-me se precisar de algo mais, senhor. Cara, esse pólen está me irritando. Milícia armada fortaleceu o telhado do prédio da Godcorp. Preciso planejar meu ataque. Atenção, estou recebendo um sinal aqui. Pode ser o Batman. Todo mundo de olho aberto enquanto eu procuro uma indicação. Perdi o sinal. Ficou sabendo? A equipe de reconhecimento encontrou um dos esconderijos do Charada. Ele parece maluco. O sinal voltou! Troca. O sinal sumiu. Ele pode estar em qualquer lugar. O sinal sumiu. O espantário está com o homem. Vou te pegar, perração! Não! O sinal vai puxar te me! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.